Vem comigo cigana Um amor procurei, teu sorriso encontrei, meu sossego perdi Vem comigo cigana, vem me dar teu carinho, eu estou tão sozinho e preciso de ti Vem comigo cigana, um amor procurei, teu sorriso encontrei, meu sossego perdi Cigana, meu amor te chama, eu sei tua raça tem lei Sei que te quero cigana e o meu querer não me engana Anda comigo, se não vou contigo, cigano serei Anda comigo, se não vou contigo, cigano serei Vem comigo cigana, minha fé é meu pecado, quero ter-te ao meu lado no caminho que vou Vem comigo cigana, se tu lês o futuro verás como é puro o amor que te dou Vem comigo cigana, minha fé é meu pecado, quero ter-te ao meu lado no caminho que vou Vem comigo cigana, se tu lês o futuro verás como é puro o amor que te dou Cigana, meu amor te chama, eu sei tua raça tem lei Sei que te quero cigana e o meu querer não me engana Anda comigo, se não vou contigo, cigano serei Anda comigo, se não vou contigo, cigano serei Cigana, meu amor te chama, eu sei tua raça tem lei Sei que te quero cigana e o meu querer não me engana Anda comigo, se não vou contigo, cigano serei Anda comigo, se não vou contigo, cigano serei Cigana, meu amor te chama, eu sei tua raça tem lei Eu sei meu amor te chama, eu sei teu raça tem lei Obrigado.